A situação que os trabalhadores vivem exige a unidade, a organização, a mobilização, o trazer para a rua este descontentamento, esta indignação, mas também a exigência de respostas, de soluções, do aumento geral dos salários, da redução do horário de trabalho, da regulação dos horários, de acabarmos com a precariedade, de investirmos nos serviços públicos e de termos uma legislação laboral que garante os direitos dos trabalhadores. O que a CGTP exige são respostas para os problemas dos trabalhadores e do país. Se é com este governo ou com outro, isso não compete a nós decidido. Agora, o governo tem é que dar respostas e o governo não tem Estado a dar essas respostas, por isso hoje estamos na rua a exigir que haja soluções para os problemas, que haja o aumento dos salários, que haja o fim da precariedade, que haja alteração, redução do horário de trabalho, que haja condições dignas como a nossa Constituição exige e estabelece para que trabalhadores e generalidade da população tenham os seus direitos garantidos.